E aí galera, beleza? Bruno aqui do canal BMGo Portugal começando mais um vídeo pra vocês. Então pessoal, hoje, né, terça-feira, recebi o meu ordenado aqui da fábrica e já vou ali gastar um pouquinho do dinheiro. Vou ali no supermercado, ali no Pingo Doce, fazer as comprinhas do mês e como sempre, né, vocês vão comigo me acompanhando. Então bora lá então, né, fazer as comprinhas, né, e mostrar um pouco pra vocês, né, tentar mostrar um pouco dos preços das coisas, né, lá do mercado e o valor que vai dar a nossa compra aqui e o que a gente compra, né, as coisas que compramos e o valor que vai dar. E é isso aí galera, então já senta o dedo no like, curte, compartilha esse vídeo. E vamos aí! Às vezes eu fico aqui sentado imaginando De onde eu vim, pra onde eu vou, Deus, quais são seus planos? De vez em quando bate as psicose Mas dizem que a bad é bem normal Minha mãe pesando a mente é moniorosa DJ Mixer Saiu pra trabalhar e nem deu tchau Bom pessoal, tô indo ali, né, levantar dinheiro Aqui tem que se falar levantar, não pode falar sacar dinheiro Tô indo ali, né, levantar dinheiro Já pra mim pagar o meu arrendamento Né? Porque lá no... Aqui no Pingo Doce eu vou pagar com o cartão Passar o débito Mas o meu pagamento, o meu arrendamento eu pago em dinheiro É isso aí, ó Veja um pouco aqui, ó Estou em Anadia, essa pracinha aqui muito top Pra quem gosta de ver Anadia Acompanha um pouquinho daqui Às vezes eu fico aqui sentado imaginando De onde eu vim, pra onde eu vou Deus, quais são seus planos? De vez em quando bate as pistas Bom pessoal, estamos aqui no Pingo Doce, ó Uma das coisas que a gente mais gosta, ó Essas pizzas aqui, ó Ela é muito boa e olha o valor R$1,99 É top de linha, muito gostosa essas pizzas R$1,99 É a massa de... Uma massa folhada R$0,99 Aqui, lasanha Lasanha R$2,75 Muito bom, muito barato as coisas aqui Pra quem gosta de cervejinha, olha aqui Essas sagres mini Vem R$15 dentro da caixinha, ó Vem R$15 R$15 Unidade R$200 ML R$9,89 R$15 Dessa daqui, muito barato Aqui os vinhozinhos, ó Também quem gosta de vinhozinho, né Olha os preços dos vinhos R$2,24 Quatro Castelo de extremos R$2,59 O vinho do Pingo Doce Tem outras coisinhas aqui, ó Esses... Tipo sucrilhos, ó Shopping R$2,99 Muito barato aqui as coisas, galera Mas os vinhozinhos ali, que impressiona O valor dos vinhozinhos que é top Vou mostrar com calma aqui Esses aqui é um pouquinho mais caro Mesmo assim, esse aqui, ó Morro R$3,49 A Mércia ali, só comprando Só gastando Dá tchau, Mércia Mércia ali, só gastando Deixa eu procurar mais alguma coisa Barata aqui Pra mostrar pra vocês Uma coisa que eu Acho barata aqui Deixa eu ver É, por aqui Tudo tá com preço normal Tá com preço normal Essas tintas aqui Eu não sei Não entendo de tinta Nem sei se é tinta Mas quem entende Olha aí os preços Esse daqui, o que é? É, ar-condicionador R$3,99 Esse aqui, não sei se é os dois R$1,59 É, acredito que sejam os dois Esse creme de cabelo Esse daqui é Acho que é pro corpo Tipo pra banho R$4,99 Um desse daqui, ó Grande Tem desses aqui, ó Da marca Pro Olha a diferença, ó Esse daqui, ó Gel de banho R$4,99 Esse daqui que é do Pingo Doce A mesma quantidade R$1,49 E a qualidade É a mesma Olha a diferença aqui, ó Os coisas do Pingo Doce Eles tem muito Todo produto Eles tem a marca deles, ó E é muito mais barato Do que os da concorrência E a qualidade é impressionante É top A qualidade não deixa nada a desejar Então fica a dica Pra quando vocês vierem aqui Comprar sempre as marcas A marca branca Que é a marca do próprio mercado Os Chocolatres de plantão Olha os preços dessas Milka R$1,9 Milka Top R$1,59 R$1,25 Essa Neste Lê R$1,25 R$1,39 R$1,39 Isso é só pros Chocolatres de plantão Aquele Kit Kat ali Acho que R$2,49 R$1,19 Milka Essa daqui é boa, galera Essa daqui com De tipo Oreo R$1,19 Top demais R$3,79 R$300 Olha o tamanho dessa barra Muito barato É só pros Chocolatres de plantão R$1,99 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 Vem R$6,99 Vem R$6,99 Agora galera Essa parte aqui Da bolachinha R$1,99 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 Essa daqui Bolacha maisena Vem R$4,99 Vem R$4,99 Olha o preço R$4,99 Essa daqui De água e sal R$3,99 R$1,99 Água e sal Também Tudo da marca Pingo Doce Galera Como tudo A Pingo Doce Tem de tudo Tem dessas Água e sal R$1,59 R$1,99 R$1,99 É isso pessoal Sempre tentam comprar R$1,75 Sempre tentam comprar Da marca do mercado Que é muito mais barato Isso aqui também é top Pingo Doce R$1,29 De chocolate Olha o tamanho disso É bolacha recheada Com chocolate Essa aqui é a sessão Que a gente se acaba Olha os preços Nutella Essa Nutellinha aqui R$1,99 Só que essa é da Titiquinha Agora Olha esses arroz Aqui O de outras marcas É R$1,19 A marca do Pingo Doce A marca do Pingo Doce R$0,99 Isso que eu indico Sempre a marca do mercado Que é de ótima qualidade E muito barato Olha esses preços aqui Desses macarrão R$0,99 R$0,99 São essas coisinhas Assim E é isso daí Uma parte que eu gosto muito É o Zernergético Vou levar um desse aqui R$0,65 Olha o valor do Red Bull R$1,29 R$4,99 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 R$1,79 Esse Red Bull grandão R$1,79 Olha a coca aqui A coca de lata Ela é R$0,65 E a do Pingo Doce Zero açúcar R$0,35 E a normal R$0,40 Os refrigerantes Pepsi R$1,5 R$1,49 Coca-Cola R$1,5 R$1,69 Os refri É barato Suco também Um litro R$0,79 Aí Muda a marca R$0,99 R$1,49 Tudo que é da marca Do mercado É de ótima qualidade É mais barato também Galera Olha o preço Desses iorgutes Desses iorgutes Da Danone Greco R$1,95 Vem R$4 Desse daqui Olha o preço do iorgutes Baratíssimo Cartelinha R$0,95 Essa cartelinha Aqui Muito barato R$1,49 Quatro De bingo doce Morango As Danone Seis Cartelinha Com seis Danone R$1,49 Tudo cartela ó, 40, muito, muito barato, 19 cento, esse de banana, esse aqui é aroma, bom galera, para quem gosta de vinho bom, é que ó, como vocês sabem né, Portugal tem os melhores vinhos do mundo, olha o preço desses aqui, lógico, esses aqui é barato, são bons e baratos né, 1,99, olha, foda, dão, 3,49, gabris, 5, 2,99, 1,69, vinho regional, teijo, tinto, 1,69, 1,79, esses aqui são os mais baratinhos né, os mais baratos, olha, agora vamos no bom, uso bom, esses aqui ó, olha, pela embalagem dá para saber ó, pateca, douro, 15,99, 1,99, linhas tortas, douro, 9,98, 9,99, ventozelo, douro, reserva, tinto, 2016, 17, 16, rola de ouro, tinto, eita, parece que eu quebrei ele desse daqui, aqui é o lugar dos vinhos, ó, para quem gosta de vinhozinho ó, muito barato, e é isso aí galera, já estou acabando minhas comprinhas, já estou indo, e aí galera, acabamos de fazer nossas comprinhas aqui ó, foi a maior compra que a gente já fez, desde que a gente chegou né, recebi hoje, comecei já a gastar o ordenado, olha, o tanto de coisa, a Mersa está mostrando ó, olha o tamanho da lista pessoal, ó o tanto de coisa, olha o tamanhozão da lista aqui ó, a lista, mostra o outro carrinho, tem outro carrinho também ó, foram dois, e coloca aí nos comentários, quanto que vocês acharam que deu isso tudo, bom, comenta aí galera, quanto que vocês achou que deu toda essa compra aqui ó, com esses dois carrinhos, cheio ó, lotado ó, muita coisa, isso porque eu já guardei um pouco aqui na sacola, deu bastante coisa ó, tamanhozão do... da lista, da lista, e lá em casa eu vou mostrar mais detalhadamente para vocês né, um pouco do que eu comprei, eu espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo, e desse vídeo galera, então já deixa o dedo no like aí, e é isso daí. Bom pessoal, acabamos de chegar em casa tá, como vocês podem ver ó, foi bastante coisa, tem coisa até aqui no chão, eu vou mostrar para vocês assim por cima né, porque falar item por íter vai ser um pouco complicado, então compramos essa torta aqui né, que é como se fosse um sorvete misturado com torta né, essas bolachinhas aqui também, que é muito boa, isso aqui é como se fosse cupcake, esse daqui ó, doce criação, ele é muito gostoso pessoal, ele é só um euro, a gente sempre que faz compra, compra, três pizzas, quatro queijo, isso que tem em cima pessoal, é queijo e fiambre tá, que eu vou estar fazendo depois algumas coisas, compramos cinco latas de salsicha, que eu vou estar fazendo cachorro quente agora há pouco, se vocês me seguem lá no Instagram tá, e vocês vão estar vendo, se você não me segue vai estar passando aqui embaixo, para vocês estarem vendo o cachorro quente, que eu vou estar fazendo agora há pouco, compramos bolacha, achocolatado, esse sorvete, esse tanto de leite condensado aqui pessoal, é porque eu vou estar fazendo um pão de mel, também vou estar postando lá no meu Instagram tá, então se vocês não seguem, segue lá, e se der certo, só se der certo que eu vou estar postando né, feijão, manteiga e margarina, iogurtes, pão, batata palha, chocolate, não tá dando para mim pegar pessoal, porque eu tô com uma mão segurando o microfone, a outra segurando o celular, então tá um pouco complicado, comprei alho francês para estar fazendo sopa, aqui tem repolho, cebola, batata, tem cenoura ali atrás, macarrão, comprei cinco farinhas de trigo né, bastante, porque eu faço pastel, vou fazer o pão de mel, faço bastante coisa com farinha de trigo, então essas cinco aqui ainda vai ser pouca, duas açúcar, arroz, vocês devem estar se perguntando, mas se lá ia um arroz só, mas é porque sobrou bastante arroz do mês passado tá, sobrou seis pacotes de arroz, então a gente não come bastante assim, então eu comprei só mais um por precaução, três óleos, batata, chocolate, como vocês estão vendo, barra de chocolate, compramos também essa batata aqui para experimentar né, que ela é batata e dentro é purê, compro cebola, já picada, porque às vezes eu estou com pressa, então até picar, então essa daqui me ajuda bastante, aqui tem legumes também congelados, que são para saltear, aqui tem café né, pré-cafeteira, pasta de dente, sabonete, amaciador, desodorante, sabão em pó, detergente, creme de corpo, basicamente isso, tem muita coisa que eu não falei pessoal, porque como eu falei para vocês né, compramos bastante coisa mesmo, e não tem como eu falar item por íter, senão, porque o vídeo já ficou longo, se eu falar um por um, vai demorar bastante né, e eu sei que vocês não gostam muito de vídeo longo, vou passar devagar aqui para vocês verem novamente, ah, comprei também fermento biológico, sabe, aquele de fazer pão, banana, ketchup, e tem aqui embaixo também pessoal, compramos um fardo de leite, quatro refrigerantes do pingo doce, que é muito bom mesmo, é bem semelhante a coca-cola, papel higiênico, lenço umedecido, lixívia, e quatro garrafões de água né, porque a gente só toma água comprada pessoal, eu sei que tem muita gente que toma né, da torneira mesmo, mas a gente tem preferência por estar comprando, bom, aí vocês devem estar se perguntando, Merseléia, quanto que deu essa compra? Vou voltar aqui novamente mais longe, para ver se vocês conseguem ver tudo, bom pessoal, foi bem maior do que a compra passada viu, tem um vídeo aqui no canal, da maior compra que a gente fez, mas na verdade, a maior compra que a gente fez aqui em Portugal, foi essa daqui ó, se você não assistiu, vou estar deixando aqui em cima, e vamos ao que interessa né, que é o preço, olha o tamanho da lista pessoal, vou passar bem devagar, para vocês conseguirem ver o preço de tudo né, porque como eu falei, eu não mostrei todos os itens, e aqui está o preço detalhado, para vocês estarem vendo, vamos lá, meu Deus, a lista é muito grande gente, acho que é mais fácil eu descer o celular, do que descer a lista, e deu o valor de 211 euros e 50 cêntimos, tivemos 16 euros e 87 cêntimos de desconto, e pagamos o total de 194 euros e 63 cêntimos, tudo isso nessa compra pessoal, comentem aí embaixo se você achou caro, se você achou barato, foi tudo isso, eu sei que vocês devem estar se perguntando, Merselé, vocês não compraram carne né, nós não compramos carne no mercado né, a gente compra carne no talho, então provavelmente amanhã ou depois, eu estarei indo no talho, que tem aqui próximo de casa, e a gente vai comprar, mais ou menos o que, uns 50, 60 euros de carne, e foi isso pessoal, o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo né, da gente falando pra vocês, quanto que a gente gasta no mês, essa aqui realmente foi uma compra grande, a gente nunca comprou tanta coisa né, a gente sempre comprava menos, mas esse mês, graças a Deus, a gente comprou bastante, eu acho que até mês que vem, vai sobrar coisa ainda né, então por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo pessoal,